O Sonho Mais Lindo Tão cedo acabou, só a dor ficou Nesse meu viver Tandei eu sem rumo, perdido na vida Por quê? E a vida só me fez sofrer Mas um dia encontrei com Jesus Me estendeu suas mãos Ele viu que estava ferido O meu coração Foi então que Ele fez Minha vida feliz renascer E agora eu quero em teus braços Viver e sonhar Esquecer o passado E jamais dele me lembrar Ter a vida feliz Que um dia pra mim eu sonhei Esquecer os momentos mais tristes Que tanto chorei Lava o meu coração Apaga o meu sofrer Me segura em tuas mãos Eu preciso vencer Mas um dia encontrei com Jesus Me estendeu suas mãos Ele viu que estava ferido O meu coração Foi então que Ele fez Minha vida feliz renascer E agora eu quero em teus braços Viver e sonhar Esquecer o meu coração Esquecer o passado E jamais dele me lembrar Ter a vida feliz Que um dia pra mim eu sonhei Esquecer o passado Esquecer os momentos mais tristes Que tanto chorei Esquecer os momentos mais tristes Que tanto chorei Lava o meu coração Apaga o meu sofrer Me segura em tuas mãos Eu preciso vencer Música 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 Para pla dari